Eu serei com ele que está em tudo isso nele! Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que você é um menino malvado, Jumar? Mas o que está acontecendo, querido? O que está acontecendo que eu estou falando com você? Com você? Sim! Com você? Mas quem está falando comigo? Vai dizer que não sabe! Eu não sei! Então me lembro do que você fez hoje, Jumar? Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Claro! Não fez nada! Então olha! Olha quem está falando com você! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ele diz que não sabe e também não sabe o que fez! Jumar, Felipe! Ele sabe quem sou e diz que não sabe! Jumar, Felipe! Quem é você? Quem é você? Que liga assim no meu ouvido e me deixa confuso! Como confuso? Eu sou um debate de você! Eu sou um debate de você! Eu sou um debate de você! Eu estou falando comigo mesmo! Então, relevo! Relevo o que vocês fez há pouco tempo! Não dá! Não fiz nada! Não fiz nada! Não fez nada! Você sabe o que fez? Eu não fiz! Eu não fiz! Eu não fiz! Eu não fiz! 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 Eu entreguei meu mestre! Por dinheiro entreguei meu mestre! Hoje sou o pior de todos os outros! Por dinheiro! Por dinheiro! Por dinheiro! Isso não foi o pior! Você pôs à frente a sua ambição, Judas! Isso não leva a nada! Agora, você já condenou a sua consciência! E ela veio te buscar! Claro! Minha consciência, estou combinada! Tu me leva! Me leva para o lugar onde eu não posso sentir culpa ou dor do que fiz! Vem, Judas! Dizidos! Eu AI! Eu fui atrás! Eu não pedi!